Editorial Descanse. Paulo Lutero de Melo, o Ministério a serviço do louvor a Deus. Editorial de hoje, Descanse. Não sei se você já ouviu o meu editorial, o editorial que eu fiz, outro, sob o título O Jeito é Aceitar. E o editorial de hoje, Descanse, é como se fosse assim uma espécie de continuação. Descanse, que é um dos grandes conselhos bíblicos nos braços do Senhor. Mas como eu não faço editoriais apenas para um grupo religioso, eu não penso em evangélicos, eu não penso em católicos, eu não penso em queridos muçulmanos, eu não penso em mormons, em maçons, eu não penso em livre pensadores, eu penso em gente, eu penso em ser humano. Meus editoriais são feitos para gente, para ser humano que escolhe um caminho para sua devocional, para um caminho para seu credo religioso. Descanse, jamais negando que eu, Paulo Lutero, pessoalmente, eu sou um cristão evangélico. Muito bem, descanse. No sentido mais profundo da palavra, descanse. Quando todas as suas forças forem esgotadas num assunto, descanse. Quando você fez o que deveria ter sido feito, descanse. Quando já não está mais no seu controle. Quando já não está mais sobre a sua decisão. Descanse. É quando alguém é obrigado a deixar o quarto de hospital de um ente muito querido. E o médico lhe diz. Agora espere lá fora. Porque seu marido. Sua esposa. Enfim, quem você ama, seus filhos. Nem gosta de falar isso. Por favor, espere lá fora. Porque agora está nas nossas mãos. Você não tem mais o que fazer aqui. Vai até atrapalhar. Descanse. O editorial de hoje, talvez venha lhe presentear. Se você que está ouvindo hoje, né? Ao final de uma semana. Ou quem grava meus editoriais e repete vários dias. Descanse. Quando não há o que fazer. Quando não há mais o que falar. Descanse. Talvez esse editorial seja um leve chacoalhão. Talvez esse editorial seja um leve jogar de gotas de água no seu rosto, de água, para lhe acordar. Porque pior do que ter o problema é deixar o problema vencer você. Interessante isso. Uma coisa é ter o problema. E outra coisa é deixar que o problema me derrote. Quantas ocasiões da nossa vida você deve estar agora aí do outro lado balançando a sua cabeça dizendo, meu Deus, de novo aí o Paulo Lutero está falando diretamente comigo. Quantas vezes você e eu não ficamos envolvidos em situação que não há nada mais a fazer. E você encontrará e me perdoe meus amigos e minhas amigas que confessam outra religião e você encontrará amigo cristão evangélico você encontrará na Bíblia muitas vezes a palavra descanse. Você encontrará muitas vezes Jesus dizendo para alguém vá deitar vá comer vá para a sua casa descanse descanse porque em muitos momentos em nossa vida a nossa inteligência de nada serve estou gostando desse editorial em muitos momentos em nossa vida a nossa força física de nada serve em muitos momentos em nossa vida a nossa eloquência a nossa capacidade de articular palavras o nosso dom de falar bonito ou bem de nada adianta há momentos em nossa vida que nós temos que procurar a mais profunda conjugação do verbo descansar não, 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 não não estou mandando ninguém ser irresponsável entenda minhas palavras não, não, não não estou dizendo para ninguém não ter fé muito pelo contrário muito pelo contrário tenha fé tenha tanta fé ao ponto de descansar que o currículo que você enviou minha amiga tenha fé ao ponto de descansar que a resposta na justiça no médico na faculdade na sua vida sentimental que você está esperando você já fez o que deveria ter sido feito não há mais o que fazer descansar talvez hoje eu esteja desempenhando por este editorial por este programa de rádio a mais nobre talvez função de um ministro pregador da palavra de um pastor de um pregador que se diz pregador de um evangelho genuíno talvez hoje eu esteja fazendo o ato mais nobre talvez eu esteja ajudando alguém hoje a recuperar a sua paz repito esse editorial feito ao vivo numa sexta-feira quem está gravando está me ouvindo numa terça, quarta, quinta, sexta, domingo mas feita numa sexta-feira as portas no final de semana e quem sabe dê tempo de você salvar o seu final de semana quem sabe dê tempo não graças ao Paulo Lutero não faça isso porque eu não mereço eu não mereço mas graças a Deus que me ilumina e me dirige para fazer esse programa quem sabe você não é capaz de ter o melhor final de semana dos últimos anos da sua vida porque não há o que fazer nesse assunto se você me entende talvez agora alguém me ouça com lágrimas nos olhos talvez alguém tenha no seu próprio corpo uma situação que você não tem mais o que fazer então descanse relaxe um pouco não, 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 não não estou lhe convidando para ser irresponsável eu jamais faria isso não estou lhe convidando para ser preguiçoso ou preguiçosa porque eu não sou e não gosto de quem é mas estou apenas lhe dizendo com muita ênfase descanse você merece você merece talvez até pelo que já fez na sua vida e mesmo que você mesmo que você tenha 25 anos 28 32 36 37 21 descanse se você crê nele descanse nos braços do pai do jeito que você crê em Deus do seu jeito peculiar do seu jeito pessoal eu vou sair daqui hoje desse programa dizendo para mim mesmo olha hoje você foi um cara você foi amigo porque meu querido e minha querida tem coisas na nossa vida que só nos resta o grande ato de descansar porque o que deveria ter sido feito já foi bom dia o que ou esse ou esse o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto